Aqui na RPC, uma série especial sobre as emendas PIX, transferências feitas por deputados federais e senadores direto para a conta dos municípios. Neste ano, prefeituras do Paraná vão receber 360 milhões de reais em emendas PIX. As reportagens exibidas na semana passada mostraram que o dinheiro é enviado sem critérios de escolha, com pouca fiscalização. E o Tribunal de Contas do Paraná lançou uma plataforma que permite acompanhar o uso dessas e de outras emendas parlamentares. Qualquer pessoa pode acessar as informações. É só entrar no site do Tribunal de Contas do Paraná e clicar em emendas parlamentares. As informações estão divididas em duas páginas. Uma para transferências feitas ao Estado e outra para transferências feitas para os municípios. Ele pode fazer uma seleção de acordo com o seu município, qual foi a receita que o município teve em relação àquelas emendas parlamentares. Então, essas emendas estão lá. O que foi recebido e aonde foi aplicado esse dinheiro. Em que tipo de despesa ele foi aplicado. As emendas PIX são transferências individuais feitas por deputados federais e senadores diretamente para a conta de estados e municípios. É um dinheiro difícil de fiscalizar, porque as cidades não precisam apresentar projetos. Apenas dizem em que área pretendem investir os recursos. As informações são enviadas pelo Estado e pelos próprios municípios ao Tribunal de Contas. E os dados devem ser atualizados a cada dois meses. O objetivo do TCE é que a sociedade, entidades de fiscalização e os próprios parlamentares possam acompanhar como o dinheiro das transferências está sendo aplicado. Principalmente o das emendas PIX. Para saber como o dinheiro das emendas PIX foi usado, o usuário deve selecionar o filtro emendas individuais impositivas, transferência especial. Os recursos têm poucas restrições. Não podem ser usados para pagar salários e dívidas, por exemplo. No portal também é possível buscar se alguma cidade usou o dinheiro de forma irregular. Entre 2020 e 2022, foram R$ 2 milhões gastos com pagamento de salários, segundo informações dos próprios municípios. Em março deste ano, o Tribunal de Contas da União definiu que os tribunais de contas dos estados são responsáveis pela fiscalização das emendas PIX. Por isso, a Corte do Paraná abriu um procedimento para definir como será feito o controle da aplicação desses recursos. Ainda não há um prazo para julgamento desse processo. Mas segundo o coordenador de fiscalização do TCE, é possível fazer o acompanhamento desde já. Com base nas informações que a gente recebe dos municípios, já identificamos algumas inconsistências. Essas inconsistências já serão tratadas do ponto de vista técnico, com solicitação de esclarecimento aos municípios e ao próprio Estado também. E aí, se houver de fato alguma inconsistência, alguma irregularidade, o tribunal vai atuar como sempre atua.